Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, O Governo foi chamado a pronunciar-se sobre o impacto da situação pandémica nos transportes públicos e na habitação na área da Grande Lisboa. É um debate importante que o Bloco de Esquerda, por sua iniciativa, nos dá a oportunidade aqui de fazer. Permita-me só dizer à Sra. Deputada que a narrativa que nos atribui não é a narrativa do Governo, esteja atenta ao que eu vou dizer para perceber qual é que é a narrativa do Governo. Queria começar por dizer que compreendemos bem o sentimento de incerteza e insegurança que o povo vive quando no atual contexto tem de usar o transporte ferroviário urbano. Os portugueses que viajam nos comboios urbanos para fazer as suas vidas já se debatiam com problemas antes do momento excepcional em que vivemos e o contexto pandémico só os veio exacerbar. O comboio é, por definição, um espaço de experiência coletiva de mobilidade e nos tempos em que vivemos, a partilha de um mesmo espaço fechado pode gerar legítimos sentimentos de insegurança. Mas compreender e respeitar o sentimento das populações é só uma das nossas obrigações enquanto representantes do povo. A outra, enquanto decisores políticos, é resolver os seus problemas. E para resolver os problemas precisamos fazer o diagnóstico correto e para tal necessitamos de informação adequada. O que nos diz a melhor informação disponível? Diz-nos que as taxas de ocupação dos comboios nas linhas urbanas, nas horas de ponta, continuam ainda muito abaixo do período pré-Covid. Basta um número para perceber a diferença. Se no período anterior à pandemia, a linha de Sintra à Zambuja tinha uma lutação média nas horas de ponta, acima dos 80%, ela ronda nesta altura os 30%, usando os mesmos parâmetros de avaliação e quantificação. Atenção! Isto não significa que tudo está bem. Até porque há alguns dos cerca de 662 comboios urbanos que a CP opera por dia na Grande Lisboa, temos, ocasionalmente, comboios que atingem cerca de 66% da taxa de lotação. Da lotação, peço desculpa. Significa antes que, para além da humildade que nos obriga a ouvir as pessoas que usam o transporte ferroviário, temos também de ouvir quem tem a informação rigorosa, quem conhece o funcionamento das linhas e dos comboios que lá circulam e quem nos ajuda a evitar as alternativas falsas ou frágeis e a identificar as soluções no curto e no longo prazo. Porque sabemos que alternativas falsas ou frágeis abundam. Por exemplo, não é possível acrescentar carruagens nos comboios da linha de Sintra, porque estes já ocupam toda a plataforma. E não é possível acrescentar de imediato mais comboios numa linha onde a oferta da CP está a 100% desde o dia 4 de maio. Não apenas porque ainda nos falta material circulante, mas porque qualquer alteração nos horários na linha de Sintra tem impactos num conjunto grande de comboios de passageiros e de mercadorias que circulam nas inúmeras linhas nacionais. Por fim, não temos, não rejeitamos, mas não temos muitas expectativas na solução que passa por recorrer autocarros para complementar o comboio. É fácil perceber porquê. Um comboio na linha de Sintra com carga máxima transporta 2.000 pessoas e liga todas as estações em 40 minutos. Um autocarro cheio leva 50 pessoas e demoraria o dobro ou o triplo a fazer o mesmo trajeto. Isto significa que se quiséssemos acrescentar à nossa oferta o equivalente a um comboio, um, numa hora, teríamos de injetar 40 autocarros na hora de ponta. Como não podia ser na linha de caminho de ferro, teria que ser no IC19. Um comboio, 40 autocarros, 2,80 e por aí fora. 660 comboios fazem a área metropolitana de Lisboa por dia. Foi criado um grupo de trabalho entre as infraestruturas e a CP para estudar nos próximos meses uma forma de podermos injetar pelo menos mais um comboio por hora na linha de Sintra. Face aos constrangimentos da capacidade da linha, esta é a melhoria possível. No longo prazo, para além do aumento do número de comboios, só a quadruplicação da ligação entre o Orieiro e a Garde Oriente, prevista no PNI 2030, permitirá ultrapassar as limitações que hoje nos impedem de reforçar a oferta na linha de Sintra. Sem este investimento na infraestrutura ferroviária, nós não conseguimos acrescentar comboios. Nós podemos, durante o debate, perceber melhor porquê. Mas eu volto a sublinhar, hoje, no momento em que estamos a fazer este debate, ainda não falta, na generalidade, ainda não falta, de ponto de vista global, oferta de comboios nas linhas urbanas. A procura ainda é muito mais baixa do que no período anterior à pandemia e a lotação de dois terços é cumprida na esmagadora maioria dos comboios, mesmo na hora de ponta. Também teremos a oportunidade de bater um pouco sobre as possibilidades de distanciamento nos comboios. Atenção, nós não ignoramos que a tendência da procura daqui para a frente será para aumentar. O que temos de garantir, isso sim, é que as melhores práticas de segurança e defesa da saúde pública continuam a ser seguidas, que os comboios são devidamente higienizados, que as pessoas que neles viajam usam sempre a máscara e que a distribuição das pessoas pelas carruagens evita aglomerações desnecessárias. Sabemos todos que vivemos divididos entre pressões contraditórias. O povo depende de transportes públicos para se deslocar todos os dias para fazer a sua vida, mas também necessita de se proteger e de se sentir seguro quando nele viaja. E não é fácil encontrar a solução ótima. Recordo que enquanto em Portugal vigora a regra da lutação máxima de dois terços nos transportes públicos, em muitos países europeus, aliás, na maioria, Espanha, França, Alemanha, Bélgica, Suécia, Finlândia e por aí fora, as autoridades decidiram que não era possível fixar limites explícitos à lutação máxima de comboios e autocarros. Não o fazem, certamente, por insensibilidade à segurança, mas porque entendem que não é possível impor limites rígidos às necessidades diárias de mobilidade de milhões de pessoas. Seria perceptível que o país pudesse caminhar para um desencontro nos horários de entrada no trabalho, porque isso diminuiria a pressão concentrada da procura. Enquanto isso não é possível, teremos todos, responsáveis políticos, empresas, população, de procurar a cada momento o melhor equilíbrio entre a necessidade de usar os transportes públicos para viver e trabalhar e o direito a fazê-lo em segurança e tranquilidade, isto é, usá-lo nesta fase para as tarefas mais essenciais na vida de cada um, nomeadamente trabalhar. Senhoras e senhores deputados, no que toca à habitação, o momento difícil em que vivemos só veio agravar as dificuldades que existiam no período anterior à pandemia. Durante décadas, as políticas de habitação de sucessivos governos nunca tiveram como objetivo a criação de um parque público capaz de se constituir como uma alternativa ao mercado. O antigo Plano Especial de Realojamento foi um programa dirigido apenas à erradicação das barracas e limitado às áreas metropolitanas. Ainda assim é um exemplo importante do que se fez no passado. O resultado desta omissão, deste abandono, desta falha do Estado, era já bem visível nos últimos anos, com as famílias jovens a sentirem enormes dificuldades em aceder a uma casa para arrendar ou comprar nos grandes centros urbanos. E se isto era assim, em anos de redução do desemprego e aumento dos rendimentos, é ainda mais complicado, num contexto em que, com a paragem da economia, fruto do contexto pandémico, muitas famílias perderam o emprego e viram o seu rendimento cair. O risco de incumprimento de rendas e empréstimos é real e exige respostas urgentes do Governo. O Programa Primeiro Direito, desenvolvido em cooperação entre a Administração Central e as autarquias, visa dar resposta às situações de carência habitacional, garantir condições de segurança e de salubridade e dimensões adequadas aos respectivos agregados familiares. Infelizmente, é um programa que levará o seu tempo a dar resposta a todas as necessidades. Por isso, desde o início da pandemia, procurámos, Governo e Parlamento, tomar medidas que garantissem a proteção dos nossos cidadãos à habitação, impedindo que as pessoas fossem despejadas ou tivessem os seus contratos terminados durante a fase mais aguda da pandemia, e garantindo que não eram penalizadas por atrasos no pagamento das suas rendas ou que pudessem recorrer ao apoio financeiro do Iru para o assegurar. O exíguo parque habitacional público em Portugal é de apenas 2% do total, não permite ao Estado acudir às necessidades urgentes de muitos portugueses e imigrantes. Foram encontradas soluções junto de alojamentos turísticos, pousadas de juventude, instalações militares, mas estas respostas não são adequadas. É por isso que no Programa de Estabilização da Economia está prevista a criação de uma Bolsa Nacional de Realojamento de Emergência para fazer face a situações de catástrofe ou pandemias, por exemplo. É preciso ainda reconhecer que algumas medidas tiveram um impacto limitado. É o caso dos apoios financeiros do Iru para o pagamento das rendas. Não só foram apenas 2 mil os pedidos recebidos, mas apenas cerca de 500 os processos que já foram autorizados. A demora da resposta é grande e não é compatível com o grau de urgência das famílias. Infelizmente, as razões prendem-se com a pouca capacidade do Iru para executar não apenas este programa, mas também cumprir todas as responsabilidades novas que lhe têm sido atribuídas. Não é do Iru, obviamente é do Governo. É precisamente por isso que queremos que todas as candidaturas sejam aprovadas no prazo de uma semana, mediante declaração de honra e analisadas nos 60 dias seguintes. Perante a falta de recursos humanos e do tempo que demora a contratar, esta é a solução menos má perante a urgência das famílias. Contextos de emergência exigem medidas de emergência e a obrigação do Governo é de acudir às necessidades das famílias em tempo útil. Mas este contexto pautado pela urgência não nos deve fazer perder de vista a nossa ambição primeira, que é de construir, constituir um parque habitacional público robusto. Essa será a mesma forma mais eficaz de dar resposta às necessidades de acesso à habitação condigna. Sra. e Srs. Deputados, o atual contexto pandémico fez com que muitos procurassem no Estado respostas imediatas para as crises sanitária e económica e para os impactos que estas tiveram e estão a ter ainda na vida dos portugueses. Foi assim na saúde, na segurança social ou no trabalho, foi assim também nos transportes públicos e na habitação que hoje aqui debatemos. Esta crise mostrou bem a importância de ter uma empresa pública como a CP, que não regateou com o Estado para dispor e manter a oferta a 100% desde o dia 4 de maio. E mostrou também a importância do Estado de ter um parque habitacional público que permita dar resposta às necessidades das famílias. Creio assim ser esta a mais importante lição que podemos retirar desta crise. Um Estado é tanto mais capaz e célebre na resposta a uma emergência, quando o Estado for forte antes da emergência ocorrer. Muito obrigado.